Todas as faixas da ponte da Crimeia estão completamente reabertas ao tráfego de automóveis 39 dias antes do previsto, informou o serviço de imprensa do vice-primeiro-ministro russo Maratikus Nulin. Após a explosão em 8 de outubro na ponte da Crimeia, a circulação de carros começou ao longo da parte intacta da ponte por várias horas. Para restaurar a ponte foram fabricadas 2.442 toneladas de estruturas metálicas. Os construtores tiveram que substituir quatro vãos em ambos os lados da ponte, colocar duas camadas de pavimentação de concreto asfáltico e instalar postes de iluminação.